A safra de café continua e a Cocatrel, como sempre, está ao seu lado. Armazéns próximos e seguros, rastreabilidade do café, classificação em apenas um dia, departamento de cafés especiais, várias formas de comercialização e o seu café muito bem vendido são alguns benefícios para o cooperado. Faça parte do cooperativismo de verdade. Cocatrel, a força da confiança.